E na manhã deste sábado, o motorista de 26 anos de um veículo Honda Civic Preto acabou batendo em um poste e uma caixa de telefonia na Avenida Continental, no bairro Bela Vista, em Patos de Minas. Ao chegar no local, a polícia militar foi informada por uma testemunha que o motorista havia sido socorrido pela irmã para um hospital particular. Sobre o acidente, em conversa com os militares, ele disse que saiu da casa de um amigo e que teria cochilado e batido o carro. O motorista reclamava de dor no joelho, ombro e também no abdome. Devido aos danos no poste e na caixa de energia, as empresas de energia e de telefonia foram acionadas para realizar os reparos na região. Não há informações se a população ficou sem energia elétrica.